Música Então, muito boa noite a todos e a todas. Estamos com mais uma entrevista da TVFPA. Hoje recebendo aqui outro secretário da Prefeitura de São Paulo, companheiro, petista, Chico Macena. Hoje nós recebemos aqui o Padilha da Saúde e hoje tem uma especificidade que nós temos vários convidados aqui na sala, que são companheiros e companheiras dos diretórios zonais da cidade de São Paulo, zonais do PT da cidade de São Paulo. Bom, vou apresentar o Chico, que conhece o atual secretário de governo da Prefeitura. Chico Macena é formado em administração de empresas, foi administrador regional da Vila Prudente, na gestão da Prefeita Luiz Erundina, presidente da Companhia de Engenharia de Tráfico, na gestão da Prefeita Marta Suplicy, de 2000 a 2003. Em 2004, ele foi eleito vereador e reeleito em 2008, na Câmara Municipal de São Paulo, fez parte da Comissão Metropolitana de Política Urbana. Boa noite, Chico. Prazer enorme ter você aqui conosco, aqui na TV FPA. Boa noite, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com todos vocês que estão assistindo e com meus companheiros aqui, para que a gente possa discutir um pouco essa experiência no governo. Muito bem. Então, lembrando, para quem está nos acompanhando pela internet, que quiserem fazer seus comentários e suas perguntas, por favor, o e-mail é esse aqui, tvteve.org.br. Muito bem-vindo, Chico. Para começar, explica para nós o que é exatamente o trabalho da Secretaria Municipal de Governo. A Secretaria Municipal de Governo, ela tem o papel de coordenar todas as demais secretarias, ações das demais secretarias e ações do governo. É uma secretaria meio e nós, exatamente nesse momento que a gente está vivenciando, nós coordenamos basicamente o programa de meta e todas as ações políticas da Prefeitura. É uma relação direta com cada secretário, com cada gestor da Prefeitura de São Paulo. Mas é uma monstruosidade o trabalho, então? É uma monstruosidade, mas é também um trabalho gratificante, porque você acaba tendo uma visão do total, do geral, da que a Prefeitura está realizando. E é um trabalho também que você conta com todos os secretários. Quer dizer, da mesma forma como ele é grande, você tem muita gente colaborando, porque você tem gente na ponta, você tem gente nas secretarias meios, nas secretarias FINS, desenvolvendo todas as políticas públicas em todas as áreas, saúde e educação. E o nosso papel é o seguinte, está de acordo com o programa de governo que nós apresentamos com a sociedade, não está de acordo, a gente está cumprindo o programa de métodos, não está cumprindo o programa de métodos. O que a gente está realizando na cidade de São Paulo, muito à luz daquilo que a gente falou que iria realizar na cidade de São Paulo. E eu acho que é um pouco isso que a gente quer conversar aqui um pouco hoje. Muito bem, Chico. Então, dentro dessa posição, dessa tarefa que você tem agora de coordenar com as ações da Prefeitura, numa cidade tão grande e complexa como São Paulo, como é que é pensar o geral e atender as particularidades, as especificidades? Olha, eu acho que no processo todo da elaboração do programa de governo e no processo da campanha eleitoral, o prefeito Fernando Haddad foi muito claro quando ele disse que a gente deveria, de um lado, pensar o bairro, mas pensar também a cidade. Pensar a cidade, mas pensar a região metropolitana. E romper os muros que existiam entre periferia e centro. Então, ao desenvolver políticas públicas, nós temos que pensar toda a cidade, mas, sobretudo, ao pensar a cidade, incluir aqueles que estavam excluídos desses processos de políticas públicas. Eu acho que é um pouco isso que a gente vai fazendo. Quando a gente fala, nós estamos democratizando os espaços públicos da cidade, nós estamos dando acesso à tecnologia, às praças Wi-Fi, aos ônibus com Wi-Fi na cidade, nós estamos permitindo que tenha uma nova política de mobilidade na cidade de São Paulo. Nós estamos com uma nova proposta de desenvolvimento urbano, onde eu aproximo o local de trabalho ao local de moradia, a moradia ao local de trabalho. Quando nós pensamos uma cidade que ela possa se articular no seu desenvolvimento, olhando todo o território, mas também a especificidade de cada território, é quando a gente fala, nós estamos desenvolvendo políticas globais, mas políticas também que rebatem diretamente em cada pedacinho da cidade. E eu acho que não houve um governo, da minha experiência de governo, que tenha realizado tanto para quem mais precisa, mas tenha realizado políticas públicas que universalizam os direitos. Muito bem, então fale um pouco dessa sua experiência nas diferentes administrações. Olha, eu participei do governo da Luiz Erundino, acho que foi há... 88. 88, meus 20 e poucos anos de idade, é talvez a experiência mais interessante da minha vida, porque foi uma experiência única do PT na cidade de São Paulo, onde nós invertemos prioridades, trabalhamos a periferia, uma política de educação que é reconhecida até hoje, começamos a desenvolver uma política na área de saúde, que não existia, inclusive com a construção de equipamentos, se nós verificarmos o que existe de rede de equipamentos no serviço de saúde, inclusive os hospitais se iniciaram naquela época, uma política de inversão de prioridades de fato, com olhar muito para a periferia, da urbanização da periferia. Nós vamos lembrar, e eu me lembro muito bem, porque eu era do grupo de trabalho, nós tínhamos em torno de 700 quilômetros de ruas de terra na cidade de São Paulo, na gestão da Luiz Erundino, e nós demos conta de quase zerar esse déficit naquele período. Existe ruas de terra até hoje, porque os bairros vão criando novos bairros, vão surgindo ruas de terra. Mas, enfim, era uma realidade bem específica. Foi um governo que acho que realizou muito para a periferia da cidade. Agora, foi um governo que ele não conseguiu se reeleger, e foi um governo que, em um determinado momento, também sofreu um cerco político muito grande. Na imprensa, como é meio próprio, em todos os governos de esquerda e os governos do PT, mas um cerco também do político na Câmara Municipal, dos grupos políticos que aqui atuavam. E isso dificultou um final de governo, e dificultou principalmente uma reeleição. Eu participei de um segundo governo, o governo da prefeita Marta Suplicy. Um governo que recupera um pouco a experiência da gestão da Luiz Erundino, na perspectiva de inversão de prioridades. Um governo que deixou grandes marcas na cidade de São Paulo até hoje. Nós estamos falando do bilhete único, nós estamos falando do uniforme escolar, nós estamos falando do transporte escolar, nós estamos falando dos céus na cidade. Quer dizer, são grandes marcas que ficaram para as cidades, corredores exclusivos de um ônibus. Um governo que terminou com quase 80% de avaliação entre regular, bom e ótimo. E um governo também que a gente não conseguiu se reeleger, reeleger, dar continuidade na cidade de São Paulo. E um governo que foi interrompido. E como todo governo que é interrompido, como foi o da Luiz Erundina, como foi o do governo da Marta, a gente teve um prejuízo muito grande na continuidade dessas políticas públicas. Porque a inversão de prioridades da Erundina, nós perdemos ao longo do tempo e voltou-se a uma política para os mais favorecidos. Dez anos depois, né, senhor? Dez anos depois. Dez anos, dez anos. A gente brinca que é quatro nós, oito deles, e a gente precisa mudar essa lógica. Vamos mudar, vamos mudar. Nós vamos mudar essa lógica. Porque a gente precisa de um governo que dê continuidade a todas as políticas que nós estamos realizando. E agora a experiência do governo do prefeito Fernando Haddad, que também é uma conjuntura diferente, é um momento diferente da cidade, é um momento diferente da política, é um momento diferente de políticas públicas, porque muito se avançou de lá para cá, de conceitos, de intervenções, e é um governo que tem sido com muitos desafios. E tem sido um governo que a gente tem que enfrentar até, muitas vezes, uma conjuntura muito diversa. Nesse governo, até eu divido ele em dois momentos bem distintos. Um, até junho de 2013. Nós vamos lembrar que esse governo foi eleito com uma expectativa muito grande, um governo que foi... teve a expectativa da inovação, do novo, da renovação, de criar políticas públicas diferentes na cidade, daquilo que eu falei de romper os muros, que existiam entre os diversos territórios. E 11 de junho foi um marco, porque a gente tinha até 11 de junho de 2013, também quase 80% de aprovação. era o prefeito melhor avaliado no primeiro semestre da história do Partido dos Trabalhadores em todas as prefeituras. E, de repente, aquele movimento criou uma nova agenda na cidade, uma nova demanda social, destampou algo que a gente precisa... está analisando até hoje, o que eu digo nós, é prefeitura, mas todos os cientistas sociais, o que representou aquele movimento, porque ele, de um lado, trouxe um movimento do quero mais, quero mais política pública, quero mais qualidade, eu quero mais serviços, eu quero mais educação, eu quero mais transporte, mas também trouxe para o seio de uma cidade que já era um pouco conservadora, uma onda conservadora muito grande. Depois de 11 de junho, o humor, o humor da cidade mudou e a gente sentia isso na rua. O humor com relação às políticas que a gente estava começando a desenvolver, mudaram. A gente sempre falava o primeiro ano de qualquer governo é um ano de namoro. Nós não tivemos um ano de namoro. Nós tivemos seis meses e depois aí já tinha uma cobrança para que a gente apresentasse resultados. e apresentar resultados numa conjuntura política adversa e também numa estrutura de prefeitura, de gestão adversa. Porque nós não tínhamos projetos elaborados na prefeitura, nós não tínhamos programas estruturados dentro da prefeitura, não foi deixado pelas gestões anteriores. E isso era, inclusive, explicitado no período da campanha quando nós dizíamos que nós havíamos, na cidade de São Paulo, perdido todas as oportunidades que todas as demais prefeituras tiveram na região metropolitana e no país de aproveitar o crescimento econômico que o país teve, as políticas sociais e econômicas que o governo Lula e o governo Dilma implementaram. Aqui a gente não tinha convênio para a creche, não tinha convênio na área da saúde, Minha Casa Minha Vida não existia na cidade de São Paulo e não existia nada estruturado para isso. E compra da agricultura familiar? Nada, nada. Agora, quer dizer, nós tivemos que estruturar todos esses programas, nós tivemos que reorganizar, inclusive, administrativamente, a prefeitura para poder dar uma resposta à altura do que a população estava nos exigindo, essa exigência, vamos dizer, num grau um pouco maior do que era habitual na cidade de São Paulo, com um humor muito mais acirrado do que a gente estava acostumado. Muito bem. Me diz uma coisa, como eu mencionei anteriormente, tanto na entrevista do Gilmar Tato, do Transporte, como do Padilha, da Saúde, eles falavam sobre integração de políticas em áreas aparentemente tão distintas como essa. Tem um exemplo muito interessante que é o seguinte, diminuindo a velocidade no trânsito, diminui enormemente os acidentes de trânsito, que é uma consequência imediata, por exemplo, na ocupação dos leitos dos hospitais da rede pública. Então, esse é o exemplo que a gente ouviu aqui. Nessa função que você está hoje, Chico, você pode dar mais exemplos do que é uma ação de uma secretaria com uma outra política pública? Como é que isso é nessa complexa cidade? Não, a gente tem inúmeros exemplos na Prefeitura de São Paulo. Eu vou desde coisas pontuais a políticas mais macros. Todos vocês conhecem e nós trabalhamos a região da Cracolândia. É uma região onde tinha drogadito, nós chegamos a uma situação de mais de 3.500 pessoas perambulando pelas ruas que nem zumbi. É uma política anterior que tratava aquilo como uma política de segurança, quer dizer, pôr a PM, para pôr o pessoal andando. Quem se lembra das imagens, inclusive, na TV, eram os cavalos da PM e o pessoal andando para lá e para cá porque não podiam parar. Nós fizemos uma política intersetorial. Lá hoje tem a Secretaria de Saúde, tem a Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Renda, nós temos a Secretaria da Assistência Social e nós temos a Secretaria de Segurança lá. Com isso, nós fizemos o quê? Nós temos 740 pessoas que estavam em situação de rua, em situação, inclusive, de dependência muito grave, dependência química muito grave, num programa de redução de danos. Hoje, elas estão nos programas sociais da Prefeitura, algumas trabalhando, recebendo, inclusive, recursos, outras já foram, inclusive, reinseridas na família, voltaram ao ambiente familiar, às suas casas. e temos lá hoje em torno de 300, 350 pessoas que ainda continuam na rua, não é um problema que não está totalmente resolvido, mas só foi possível isso com política intersetorial, como a gente tem feito em várias áreas. Nós estamos fazendo isso na área de educação, integrando esporte, saúde, educação, cultura, junto com a educação, a própria construção que nós estamos prevendo, que nós licitamos agora, saiu e vamos iniciar oito céus agora, que nós vamos construir, e os 16, no total, que estão por vir, nove deles são equipamentos de esporte, já aproveitando uma estrutura, antigos centros educacionais e esportivo, e a partir dessa estrutura existente de políticas que já vem sendo desenvolvida com a Secretaria de Esporte e, em alguns casos, com a Secretaria de Cultura, a gente agrega valor, agrega serviços e tem uma outra concepção que a gente está chamando de território céu, que é um pouco o que a gente fez no Heliópolis. Ao invés de construir um equipamento novo, construímos alguns equipamentos, mas integramos as políticas que ali já existiam no céu de Heliópolis. O plano diretor, eu acho que é um exemplo também da capacidade que tem de integrar várias políticas públicas. Não se foi pensado num plano diretor como uma visão de zoneamento da cidade de São Paulo. Não é isso o nosso plano diretor, que vários planos diretor tinham muito mais o viés de organizar o que pode e o que não pode construir numa cidade, onde pode e onde não pode construir numa cidade. O que nós pensamos é qual a política de desenvolvimento que deve ser induzida na cidade de São Paulo, onde devem ser induzidos os equipamentos públicos, como a gente garantir os locais onde a população de baixa renda vai morar. Então, o maior número de zeis na cidade de São Paulo, da história da cidade, foi marcada no plano diretor e não foi como era feito antes, só no fundão na periferia. foram em locais centrais da cidade, por quê? Porque a visão do plano diretor é de integrar moradia, trabalho, emprego, renda, desenvolvimento em todo o território, ocupação através de serviços públicos próximo de onde as pessoas estão, ou no local de moradia ou no local de trabalho, para quê? Para facilitar, inclusive, uma política de mobilidade e uma política ambiental mais sustentável, diminuindo a quantidade de deslocações que acontecem hoje na cidade de São Paulo. Muito bem, muito bem, Chico. Então, o nosso programa também está sendo retransmitido pelo site do Diretório Municipal do PT de São Paulo. E para quem quiser enviar as perguntas e os comentários, por favor, nesse e-mail aqui, tvteve arroba fpabramo ponto org ponto BR. E eu tenho a informação aqui, Chico, já somos mais de 600 participando do nosso debate que começou às 19h25. Muito bem, eu queria que você falasse agora, Chico Macena, sobre a experiência das audiências públicas na cidade. Olha, primeiro, que assim, nós temos uma inovação do ponto de vista da participação social. Nós realizamos e temos realizados não é dezenas, não são centenas, são milhares de audiências públicas na cidade de São Paulo, milhares. Se você juntar as conferências e as pré-conferências que houveram das mulheres, se você juntar as conferências e as pré-conferências que existiram da igualdade racial, direitos humanos, imigrantes, que nós começamos a desenvolver, inclusive, uma política específica dos imigrantes na cidade de São Paulo. Se nós juntarmos as conferências e pré-conferências da juventude, as audiências públicas para a elaboração do orçamento na cidade de São Paulo, as audiências públicas que nós estamos realizando para discutir a lei de zoneamento e o uso e a ocupação do solo, as audiências públicas que nós estamos realizando para todas as operações urbanas que estão sendo elaboradas na cidade, desde a Operação Tamandatoí, a Água Branca, que vão mexer diretamente com a vida das pessoas. Se nós somarmos tudo isso, se nós somamos tudo isso, já dá muito mais de mil. São milhares de audiências públicas com uma participação intensa da sociedade civil, principalmente, essa eu acho que é uma característica hoje da participação dos setores mais organizados da sociedade civil. Eu vivi um período da Luísa Erundina onde se chamava uma audiência pública, era no ginásio de esporte e tinha cinco mil, dez mil pessoas lá, querendo, eu quero pavimentação, eu quero creche, eu quero habitação, eu quero escola. As audiências de hoje não têm essa característica que havia antes, mas tem um debate muito qualificado na cidade de São Paulo, porque eu acho que evoluiu, os movimentos sociais sabem claramente quais são suas demandas, seus interesses e têm um entendimento da política pública, não são apenas reivindicatórios, apenas, eles elaboram políticas, a gente recebe muita contribuição de políticas da sociedade civil, políticas de ciclovias, por exemplo, os cicloativistas ajudaram a desenhar a malha cicloviária da cidade de São Paulo, até porque eles tinham experiência aí. Na área de habitação, o que nós marcamos de zeis na cidade de São Paulo, a maioria dos terrenos foram mapeados pelos movimentos sociais, porque eles sabiam onde tinha uma demanda de especulação do mercado imobiliário, onde não tinha, onde tinha terra vazia, onde não tinha, quer dizer, mudou a qualidade dessas audiências públicas. Eu acho que nós temos um déficit ainda na cidade de São Paulo de participação. Eu acho que a gente tem um déficit ainda nos conselhos das subprefeituras, porque a gente precisa dar uma agenda, precisa orientar para ter uma agenda mais desenvolvimento, mais de planejamento do local, e, principalmente, eu acho que ainda faltam mecanismos, nós estamos construindo esses mecanismos, algumas secretarias avançaram, mas o mecanismo da participação daquele que não quer estar presente na audiência pública, mas através das redes sociais, ele quer contribuir, ele quer ofertar para a cidade de São Paulo, ofertar para o poder público uma ideia, uma proposta, ou até levar uma demanda, uma reclamação. Apesar dos cinco meses, nós temos mais de três milhões de acessos ou de demandas que acabam sendo levadas pela prefeitura até pelas redes sociais, mas a nossa capacidade de resposta a essa demanda ou a esse diálogo ainda está muito pequeno. Isso demanda uma estruturação muito maior da prefeitura, não é do ponto de vista de ter funcionários, não, mas você reorganizar um fluxo de informações capazes de você responder efetivamente o que as pessoas estão perguntando, porque senão você recebe lá e você fala, registrei a tua... Ou dá uma resposta padrão que não diz nada. Isso envolve você reestruturar da ponta de quem faz o serviço até quem recebe a demanda passando pela gerência por todos os... por toda a governança de um determinado problema. E isso ainda, pelo tamanho da prefeitura, a gente está caminhando, eu diria, a passos lentos. Tomara que acelere. Vamos acelerar. Chico Macena, tem uma situação em São Paulo que é muito impressionante. Você falou lá atrás do cerco às administrações de esquerda, às administrações progressistas, especialmente para o Partido dos Trabalhadores, o nosso partido. Aqui em São Paulo, a gente lê na imprensa de Nova York, de Washington, elogios à administração do Haddad, uma administração corajosa, visionária. Já nesse, falaram que a prefeita de Paris, se estivesse aqui, votaria nele. E, no entanto, os nossos meios de comunicação falam de um mundo de ponta cabeça. Ontem, falando, você mencionou também o senhor Macracolândia, o Padilha falava de uma manchete que deu num jornal desses, que tem 25% de evasão do programa Braços Abertos. Ao invés de dizer que tem 75% de adesão é maior do que em clínicas privadas e tal. Então, como é que é estar todo dia ali na prefeitura vendo as coisas acontecerem e, provavelmente, ter alguém que te mostra a capa de um jornal desses? Primeiro que é angustiante, mas nós sabemos que isso faz parte da luta política. A gente está indo contra alguns interesses. Eu vou dar alguns exemplos. Hoje, a prefeitura de São Paulo, eu, na secretaria de governo, recebo visitas quase que semanais de representantes de prefeituras do mundo todo e de prefeituras inclusive do país. Quer dizer, a imagem da prefeitura de São Paulo no exterior e fora da cidade de São Paulo é muito melhor. As pessoas conseguem enxergar muito mais as políticas que a gente está desenvolvendo do que o próprio cidadão que aqui mora se ele ficar se informando apenas pela imprensa. Por quê? Porque lá fora não tem o cerco que aqui tem. Nós temos uma política inovadora de ocupação dos espaços públicos, de recuperação e desprivatização dos espaços públicos que passa pela desprivatização das ruas mas passa também pela recuperação de espaços grandes que estavam cercados. Eu posso dar o Parque do Tietê, Chácara do Joque, estamos agora discutindo a Chácara da Fonte, vários espaços que eram privados que nós abrimos para a cidade. A ideia de você levar a cidade a ocupar a rua é uma política de buscar uma solidariedade mais entre as pessoas, qualidade de vida para essas pessoas, é uma política preventiva na área de segurança, porque um ambiente que é ocupado, que tem movimento, o risco da insegurança é muito menor, então, quando tem vida, que é o nosso problema do centro, histórico que a gente discute no centro, quando tem vida você se sente muito mais seguro, isso a gente está fazendo. A nossa proposta que nós vamos soltar o edital a semana que vem de parceria pública e privada na área de iluminação pública é algo que é case e nem está implementado, só a proposta é case mundial, eu recebo gente do país inteiro perguntando como é que vocês conseguiram pensar numa proposta dessa, como é que vocês estão colocando essa proposta em pé, nós vamos trocar todas as lâmpadas da cidade por LED, já fizemos em Heliópolis, terminando lá em Heliópolis, começando inclusive dos bairros de maior vulnerabilidade para vir para o centro, por que de maior vulnerabilidade? Porque à noite as pessoas se sentem inseguras, se está claro, e o relato que a gente tem de Heliópolis é um relato muito gratificante, que as pessoas começaram a ir para a rua, começaram a pôr mesinha, cadeira na rua, conversarem, é algo inovador, e nós vamos fazer isso sem gastar um real, um real do orçamento da prefeitura. Qual é a mágica? A mágica é você usar a economia que você vai fazer no gasto de energia, para poder fazer a troca. E a própria taxa que é a COZIPA que você tem hoje é que vai financiar. Então, você vai ter um investidor que vai fazer isso e ele vai recuperar o seu investimento a longo prazo. E nós poderemos fazer isso em três anos, que é outra coisa inédita na cidade de São Paulo. Nós inovamos em muitas áreas, agora a imprensa não reconhece isso. Ela tenta marcar, primeiro, a nossa gestão como algo de improviso, como algo sem planejamento. Aí eu queria, eu queria, eu queria que alguém me explicasse uma prefeitura que consegue ter hoje 46 mil unidades habitacionais licenciadas com terra para fazer moradia. Estão esperando aí o Minha Casa Minha Vida 3 para poder dar cabo disso. Uma prefeitura que fez o plano diretor que fez que licenciamos as principais obras dessa cidade. Nós temos hoje 230 quilômetros de corredores de ônibus planejados com projeto licenciado, licitado, que vamos colocar em prática. Uma prefeitura que construiu 36 creches. Estamos em construção, mais 46. 15 UPA. 13 hospital dia, vamos chegar nos 20 da rede hora certa. Estamos com hospital de parelheiros em obras. Vamos entregar o hospital de Santa Marina agora no final do ano. Hospital da Brasilândia de obras. Nenhum governo entregou três hospital na sua gestão. Nós vamos entregar três hospitais. Um governo que fez o bilhete único mensal na cidade que era uma promessa de governo. As faixas exclusivas de ônibus. A rede cicloviária. Como é que se faz isso sem planejamento? Como é que faz isso sem projeto? Como é que faz isso sem programa? Então, tentaram cravar isso na gente. Não deu certo. Aí, começaram a dizer o seguinte, é um governo dos ricos. É um governo que pensa na paulista. É um governo que faz ciclovia só no centro da cidade porque a classe média é quem usa. aí quando você vai olhar quais foram as políticas que nós desenvolvemos, nós temos hoje 800 mil pessoas que não pagam a passagem de ônibus. Que tiveram a gratuidade da passagem de ônibus. Abrimos 60 mil vagas através de rede conveniada nas creches. De creches. Nós queríamos desconstruir 243. Nós não vamos conseguir. E não vamos conseguir porque a gente não consegue terra. Não conseguimos desapropriar todas as áreas. Estamos demorando um ano, um ano e meio, dois anos. Quem é da moradia sabe quanto tempo está demorando para desapropriar uma área. Mas criamos 60 mil vagas este ano de creches. Nós criamos os corredores e as faixas exclusivas de ônibus que diminuiu em média na cidade de São Paulo 30 minutos do tempo da vida das pessoas que ela tem agora para cuidar do filho, do lazer e tudo mais. Nós colocamos Wi-Fi em 140 praças na cidade de São Paulo para aqueles que não têm direito ou que não têm dinheiro para usar a internet poderem usar a internet. Estamos colocando nos ônibus e vamos colocar em todas as unidades básicas da saúde e vamos colocar nos equipamentos municipais. Estamos em uma rede de expansão. Quando você olha tudo isso, o número de cirurgias que nós estamos fazendo na cidade de São Paulo, a fila que estava quase um milhão que ela foi reduzida de exames, é uma fila enorme, todo mundo reclama, ninguém quer fila também, diminuía de seis meses, agora está dois, dois é muito, dois é muito, mas eram seis. Eu pergunto, mas quem é que foi beneficiado com essa política? Foi o rico? Como eles tentam o tempo todo colocar? Não, foi quem mais necessitava, foi quem sempre foi excluído, foi o ônibus 24 horas para poder ter direito ao lazer, o circuito cultural que está indo para a periferia agora, com mais de 500 atrações culturais na periferia, nós envolvemos uma política para quem mais precisa de inclusão, agora, a agenda que o governo coloca não é, muitas vezes, a agenda, nunca é a agenda que a imprensa quer discutir. muito bem, Chico, é por isso que também faz parte dos nossos propósitos aqui com a TV FPA, convidar você para falar hoje, é principalmente a gente armar o nosso povo, armar o nosso militante, armar aquele simpatizante da nossa prefeitura com argumento, com informação para poder, no debate público, incidir uma contra-ofensiva ao que essa mídia conservadora nos traz. Eu tenho certeza que com todas essas nossas experiências na administração, utilizar a frase do Padilha de ontem, o primeiro mandato do prefeito Haddad vai ser muito bem sucedido. Chico me diz uma coisa, teve uma iniciativa importante aqui, impactante, que foi a criação da Controladoria Geral do Município, com resgate de recursos públicos desviados, inclusive ganhando o prêmio de inovação na transparência da gestão pública. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, eu acho que essa é uma das inovações do governo. Esse lado da controladoria, da fiscalização, é um lado que teve já resultados concretos na cidade de São Paulo. Nós já recuperamos 40 milhões de reais de dinheiro que foram desviados dos túneis superfaturados, vamos receber mais 60 milhões agora, tem uma discussão se vai para a creche ou vai para o Parque Augusta. Podemos chegar aos 150 milhões de dinheiro que foram desviados em gestões anteriores. A gente conseguiu desmantelar uma máfia que tinha dentro da Prefeitura na Secretaria de Finanças e pegamos um desvio de mais de 500 milhões de reais dentro da Prefeitura. Servidores públicos usando do seu cargo, acharcando pessoas. Através da controladoria, a gente consegue também ter uma fiscalização real na ponta, nas subprefeituras, nas demais secretarias através de auditorias. Mas tem uma parte da controladoria que eu acho que é tão fundamental como essa. Que a partir daí rever os processos. É ter o preventivo. Não sei, não é ter essa visão só meio policial que muitas vezes as pessoas falam. Mas olha, tem problema na gestão? Tem. Então qual é o fluxo? Então vamos ter transparência. Muitas das medidas... É só procurar o gato e impedir que ele entre. É impedir que ele entre. Muitas das medidas que nós tomamos em colocar todos os contratos na internet, pregão eletrônico é obrigatório para toda a Prefeitura, mudar procedimentos, decreto, fluxos, pareceres, para que o processo, o rito de cada processo fosse mais rápido. Quer dizer, isso são coisas que são detectadas a partir dos problemas que a gente verificou, que a controladoria verificou. Então eu, inclusive, eu fico muito mais entusiasmado e feliz com este lado, porque este lado pode melhorar a qualidade da gestão, pode melhorar a qualidade dos serviços públicos e pode aumentar a produtividade. Eu vou dar um exemplo que o pessoal talvez não saiba que assim é papel da controladoria. A controladoria em um determinado momento, fazendo até uma análise das queixas da Prefeitura, percebeu que talvez um dos grandes problemas, tem vários na área da saúde, mas um dos grandes problemas na área da saúde era o acolhimento. A pessoa chegava na unidade e era mal atendida. A pessoa queria um remédio, mesmo quando não tinha aquele remédio, muitas vezes aconteceu, e depois nós fomos em loco verificar, remédio de pressão. Não, está faltando remédio de pressão nessa ODS. São poucos os remédios, são quatro que geralmente faltam na rede e não é um problema da Prefeitura. Mas está faltando remédio de pressão aqui. Chegar um cidadão lá, não tem. E naquela portinha, eu conheço, você não consegue enxergar a pessoa do outro lado. E a pessoa não dizia, olha, aqui não tem o remédio, está faltando, está faltando inclusive quase toda a rede pública, mas se você for na farmácia aqui do lado da rede popular, esse remédio é gratuito. Com a tua receita você vai lá e tira. Ah, eu queria tal procedimento, esse procedimento aqui nós não fazemos, mas eu vou aqui te dar o endereço, tal, nesse local faz, é assim que você tem que se cadastrar, etc e tal. Então, isso deu origem, a gente rever todo o procedimento, começamos pela saúde, mas vai se expandir em toda a prefeitura, que levou ao jovem SUS, que eu acho que o Padilha, se não falou, eu vou falar. Fale, fale, fale. Nós estamos agora com 1.200 jovens que nós treinamos na área da saúde, que vão para todas as unidades de saúde fazer o acolhimento, explicar o que tem na rede, quais são os serviços que a rede presta, quais são as atribuições da prefeitura, inclusive nos serviços de saúde, que muita gente confunde o que é do Estado, alta complexidade, baixa complexidade, mas principalmente atender essas pessoas e encaminhar essas pessoas para que o problema dela seja solucionado. Com todos os problemas que nós temos com falta de médico, que não quer ir para a periferia, por mais que a gente pague 20 mil a 30 mil reais para ele ir para a periferia, ele não quer porque ele quer manter o próximo do seu consultório, mas com todas as dificuldades que nós temos, com os quatro medicamentos que se São Paulo comprar na demanda que tem, nós desabastecemos o país, pilicilina, por exemplo, nós temos uma cota, muita gente, eu não consigo comprar tudo que eu tenho, mesmo tendo dinheiro, porque desabastece o país pela quantidade, pela dimensão, pelo tamanho de São Paulo, mas nós temos encaminhamentos para isso em outras redes. então com todos esses problemas nós achamos que é possível melhorar a informação e o acolhimento às pessoas, isso vale para a saúde, isso vale na assistência social, isso vale nas subprefeituras, quer dizer, isso vale para qualquer serviço público da prefeitura e é algo que a controladoria percebeu. Muito bem, isso é realmente muito interessante, nós que somos usuários dos serviços, um atendimento humanizado e humanizado respeitoso faz uma diferença brutal. Meu querido Chico, nós estamos há 40 minutos aqui na nossa conversa, várias perguntas já chegaram e eu vou começar a encaminhar dos nossos companheiros, amigos que estão nos assistindo e depois vamos ver a gente sobra algum tempo para a turma que está aqui. quantos aqui querem fazer perguntas? Um, dois, três, um, sete. Tá, depois vamos abrir para três aqui. Nós já subimos para a... tem um concorrente nosso hoje, tem uma outra rede aí que está com um concorrente conhecido, um tal de Lula. Ah! concorrência justa. O concorrência justa. Mas aqui a gente nos 25 minutos estava com mais de 800 já. Como o Daniel gosta de frisar, são IPs, não são pessoas. É o códigozinho do equipamento da internet. Aqui todo esse prédio é um só. Então, seguramente temos um número mais. Muito bem. O Juliano Souza, de Campo Lima. São Paulo tem seu orçamento, mas recebe muita gente de fora, que usa seus serviços públicos. Como administrar um orçamento com essa demanda extra? Toco mais uma? Pode tocar. O que a Prefeitura de São Paulo fez para melhorar a lei geral das licitações, como foi o caso dos ônibus? Pergunta a Manuela. Vou fazer essa também porque pode engatar com as outras. A gestão de uma cidade como São Paulo é muito complexa, como sabemos. Como atender tanta gente com essa mudança de perfil? a cidade que tem menos jovens e mais idosos, menos árvores e mais carros? Olha, primeiro o seguinte, São Paulo, a gente não pode encarar ela como cidade. Só. São Paulo é a capital da metrópole, não é só a capital do Estado. E São Paulo é o polo de atração de toda a região metropolitana. E com toda a megalópole, ela tem que atender muito bem quem que é usar a cidade e quem vem à cidade. Isso vale para os serviços públicos. Os serviços públicos principalmente não atendem somente a cidade de São Paulo. Aliás, eu queria dizer que o segundo motivo de turismo na cidade de São Paulo é o que a gente brinca que é o turismo hospitalar. O segundo motivo das pessoas virem para a cidade é para tratamento. não é para visitar um prédio, um patrimônio histórico e tal, mas a cidade de São Paulo sempre foi isso. A cidade de São Paulo sempre recebeu as pessoas, ela sempre foi construída com imigrantes, com migrantes, com nordestinos, italianos, haitianos, bolivianos, que aqui tem uma comunidade muito grande. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é nos preocupar em organizar a cidade para dar o melhor serviço para quem quer que seja e para todos que dela precisem. Porque essa é a função de uma cidade de São Paulo, essa é a função de uma capital. A gente tem procurado melhorar a gestão, como eu disse. Eu acho que a licitação do transporte é um exemplo disso e agora foi importante até essa pergunta porque recentemente a imprensa tentou deturpar aquilo que está previsto no edital. Saiu uma manchete num jornal aí dizendo que quanto mais lotado, mais o empresário vai receber. Isso é o que é hoje. O edital que a gente colocou na rua é justamente o contrário. Ele vai receber só 50% que ele recebe hoje por passageiros transportados e os outros 50% é por frequência de carros na linha e por conforto, por índice de conforto. Nós tivemos duas experiências na cidade de São Paulo nesta área. Aí vou falar das minhas experiências de novo. Nós tivemos uma experiência que foi na época da Luísa Erundina que era por quilômetro rodado, pagava-se por quilômetro rodado e nós tínhamos carros circulando fora do horário de pico, muito carro vazio rodando para ganhar. Alguns dizem, inclusive, que em alguns casos havia um ônibus no cavalete que rodava, mas não rodava. Naquela época houve denúncias desse tipo. Esse modelo não deu certo. Mudamos, inclusive, na gestão da prefeita Marta Suplicy para o modelo que falava não, então, tem que transportar pessoas. É um modelo também que a gente viu, olha, começa a encher os ônibus e diminuir a quantidade em determinados horários para carregar mais gente. Um modelo também que não deu certo. O modelo que nós estamos agora propondo para a cidade alia conforto com gestão. Nós estamos mudando vários marcos licitatórios. mudando ritos, inversão do ônibus da prova para ter agilidade maior, controle maior, inclusive, no projeto e na elaboração do preço, que esse é um problema. É onde vai ter que chegar, que muitas vezes o problema está ali quando você faz a pesquisa de preço. É um projeto mal elaborado, é uma planilha que tem gordura. Nós estamos aperfeiçoando essas questões, mas nós temos uma lei federal que nós temos que cumprir, que é a 866 que nos estabelece algumas regras. Mas, na medida do possível, em São Paulo, nós estamos inovando e modernizando aí também. Vou dar mais um exemplo que vai ser importante e é um debate que está correndo todas as entidades. Nós temos um novo marco regulatório das entidades que tem convênio com todas as prefeituras, governo federal e governo do Estado. A lei federal que foi aprovada é uma lei, na nossa opinião, que engessa demais a relação com as entidades e com movimentos sociais ou com aqueles que prestam serviço para a prefeitura. Porque exige quase uma 866 para as entidades. A partir de um debate, inclusive, com a rede de entidades, nós vamos fazer um decreto, vamos respeitar a lei, nós não vamos desrespeitar a lei, mas nós vamos criar mecanismos, inclusive de apoio da prefeitura, suporte técnico da prefeitura, de flexibilização em alguns prazos e garantia de alguns convênios que nós temos para que não tenha nenhuma interrupção de continuidade. Isso é possível a partir de uma visão inovadora de como tem que ser, inclusive, lida a lei. A lei quer que se garanta a transparência e a probidade. Nós vamos garantir a transparência e a probidade, mas, sobretudo, nós vamos garantir o serviço. A efetividade. A efetividade, que os serviços sejam prestados. Muito bem, Chego, muito bem. Mais algumas perguntas aqui. Você já mencionou na sua fala inicial, mas o Marcelo Carvalho do Jaraguá insiste, a máfia que suga dinheiro da prefeitura é grande. O que essa gestão fez e fará para combater? Você já também falou sobre inovação, mas o José Dias Ferreira da Moca pergunta especialmente sobre gestão pública e inovação. Qual é o trabalho feito com os funcionários públicos? E a Luísa Serqueira trata de um outro tema importante. A violência com as mulheres tem aumentado, mesmo com novas leis e ações e campanhas. Nos coletivos há sempre casos de assédio. como o poder público pode inserir nos atos públicos, nas ações públicas, esse enfrentamento? Olha, a respeito da máfia, eu já disse aqui, é controle, é fiscalização, mas sobretudo transparência. Eu acho que se houver controle social, cada vez que você aumenta o controle social, você diminui a possibilidade de desvios dentro da prefeitura e onde quer que seja. Quer dizer, a sociedade também tem que participar, porque o que nós estamos falando aqui é de ter tecnologia, é de ter mecanismos de gestão, mecanismo de transparência, mas também mudança cultural. Tem que ter um outro padrão de encarar os serviços públicos por parte do funcionário, mas também do cidadão, que muitas vezes é conivente ou ele se sente intimidado e aí nesse caso nós temos que ofertar a ele todas as possibilidades até para ele denunciar algo que ele acha que está incorreto. E o funcionalismo tem que receber isso como algo que o beneficie. Do ponto de vista da inovação, nós criamos agora uma secretaria de gestão. Não havia uma secretaria de gestão na prefeitura de São Paulo, inclusive com foco na modernização, com foco na especialização dos funcionários, com foco em você rever fluxos e processos. Nós estamos começando de novo aí pela saúde e subprefeitura, são as duas que iniciam esse processo de revisão de todos os fluxos, até para a gente poder modernizar e ter tecnologia dando suporte a isso. Nós temos uns 32 céus da cidade de São Paulo à universidade aberta. Nesses 32 céus, qualquer pessoa pode participar de um curso lá. E nós vamos abrir agora mais de 9 mil vagas no ano que vem, engenharia, direito, em várias áreas para as pessoas estudarem nos céus. Mas o momento inicial do céu e o que a gente tem, uma prioridade, inclusive, nesses cursos é para o funcionalismo público. Seja ele da prefeitura, inclusive do governo do Estado, nós damos prioridade porque nós queremos formar gestores. E em alguns cursos, inclusive em convênios com universidades, na área de gestão pública, para a gente buscar aperfeiçoar a nossa gestão. Na área de tecnologia, porque nós estamos muito atrasados em relação a alguns países na possibilidade de softwares, procedimentos que podem ser informatizados. Então, nós começamos a montar, estamos gatinhando, eu acho que damos um grande passo para a modernização da cidade de São Paulo, da gestão pública na cidade de São Paulo. Eu não conheço nenhuma prefeitura que tenha uma universidade para os seus funcionários. Nós temos 32. eu não conheço nenhuma prefeitura que tenha uma secretaria de gestão focada nisso, repensando as carreiras. Nós temos hoje na prefeitura de São Paulo alguns dados que é interessante. São muito impressionantes. São muito impressionantes. Nós temos alguns dados, agora a gente fez um levantamento e estamos com um concurso público na rua para gestores públicos, para pessoal da área ambiental, contadores, que tem um déficit na prefeitura. Agora, a maior demanda quando a gente consultou as secretarias e nós não abrimos o concurso público era para o tal do AGPP, aquele agente de apoio. Nível segundo grau, o AGPP é o auxiliar, vamos lá, que tem uma demanda na prefeitura. Não estou falando que não tem, até porque tem engenheiro que muitas vezes faz serviço da AGPP, professor que faz serviço da AGPP, tem uma demanda muito grande de AGPP. Agora, nós vamos detectar também, nós temos mais de mil AGPP recortando diário oficial, colando diário oficial no processo e carimbando o número da página. Porque é um serviço que não tem necessidade, hoje o diário oficial pode ser eletrônico. eu estou falando da prefeitura de São Paulo, da maior prefeitura da América Latina, nós temos algumas distorções desse nível. A carreira de AGPP, da forma como ela é hoje, é uma carreira em extinção ao longo do tempo. Então, é melhor você criar outra carreira, já pensando na modernização, em perspectivas futuras, do que eu ingressar mais gente numa carreira que não tem futuro, que ele não vai ter nenhuma perspectiva de progressão dentro da prefeitura. Isso é pensar inovação. e, por último, eu não queria deixar de responder também, nós criamos a Secretaria Especial das Mulheres, ela tem trabalhado as políticas na área, não só a secretaria, tem muita coisa que é intersetorial, eu queria deixar claro isso, por exemplo, quem faz todas as campanhas, a Secretaria de Governo que está trabalhando com a Secretaria para fazer as campanhas, na área da saúde, a saúde entra, na área do emprego, o Arthur Henrique participa para poder ingressar a mulher no mercado de trabalho e ir num trabalho mais digno, na prefeitura, nós trabalhamos muito e tem um diagnóstico que a Secretaria fez do problema da, não só salarial, da distorção salarial, mas também pressões no trabalho que muitas vezes as mulheres recebem e temos mecanismos para tratar dessas questões, agora, de novo, são mudanças culturais que a gente tem que fazer, são mudanças culturais que dependem de processos e dependem da vivência, do dia a dia, não é só apenas a gente montar casas para as mulheres que são vítimas de violência, é importante também, não é só montar casas especializadas para a saúde da mulher, é importante também, mas a gente tem uma outra forma de encarar todas as políticas públicas, porque ela tem uma participação igual, eu costumo dizer que muitas vezes a gente faz um discurso politicamente correto, é a tendência inclusive da esquerda, porque a gente não pode, não temos que ser corretos politicamente, a gente faz um discurso politicamente correto, e muitas vezes a nossa prática não acompanha muito bem isso, eu aprendi isso quando eu fiquei de cadeira de rodas, que eu era o maior defensor da pessoa com deficiência, discurso brilhante, acessibilidade, direito, calçada, aí eu fui perceber que meu discurso era muito frágil, quando eu fiquei numa, e o que eu percebi é que meu discurso, aquele que inclusive a gente faz, que a gente acha que é politicamente correto, ele, mesmo assim, era muito distante da realidade e da necessidade das pessoas, agora isso é a vivência e a participação social e coletiva que vai nos ajudar a compreender. Muito bem, então nós estamos no nosso tempo e vamos abrir agora para três companheiros ou companheiras aqui, eu por favor peço ajuda quem está com o microfone. Aqui a gente usa o método da proximidade. Boa noite, secretário, boa noite do Alcançoriano aqui da fundação. É uma pergunta, duas perguntas bem facinhas, secretário Checo Marciano? Primeiro, quem que você... Sou Guiú, sou presidente do PT do Ipiranga e sou dirigente de uma organização social que se chama Unas Heliópolis. A nossa militância está ali na sul, na sudeste. Chico, primeiro, o que você acha do fechamento de 94 escolas, que no nosso entendimento é um crime? E pelo que o governador diz nas entrevistas, ele vai transformar essas 94, ou passa para o centro Paulo Sousa, ou, quando é no município, passa para a prefeitura. Eu acho que seria um melhor caminho, não sei se a prefeitura nossa já tem um plano estratégico com relação a isso, até perguntei para o Padilha em uma audiência essa semana, de a gente aproveitar essas escolas que eles já, disseram que vão fechar e não tem mais volta, e abrir unidades básicas de saúde, abrir creche, porque eu acho que são equipamentos que a gente pode recuperar. Enquanto eles fecham, a gente abre. Essa é a primeira pergunta, se já tem alguma coisa nesse sentido. E uma pergunta que eu acho que não quer calar todos que estão aqui na sala e todas as pessoas que fazem a defesa 24 horas para o dia do nosso governo, que é o seguinte, o que impede da comunicação da prefeitura, que no nosso entendimento é muito ruim ou péssima a comunicação nossa da prefeitura, de fazer parcerias com jornais regionais de bairro, rádio comunitárias e outras TVs do campo mais programático. Não precisa ser de esquerda, não, mas do campo mais programático. Porque a gente vê que a gente gasta muita energia ainda jogando dinheiro na Rede Globo, nas comerciais da prefeitura, que é bonito esse comercial. E a gente pouco investe nos canais que atingem o povo. Por exemplo, jornais de bairro tem jornal que é 50 mil, 100 mil. É uma crítica muito constante dos jornais, inclusive dos jornais de bairro ligado à grande direita dessa cidade, que a prefeitura pouca usa esses espaços. O que impede isso? Tem alguma lei ou o dinheiro é pouco e só dá para pagar a Veja mesmo e pagar a Folha de São Paulo? Muito bem. Vamos fazer as três primeiras, Marceno? Não, não, você mesmo, depois já passa para o outro lado. João Bravin, eu sou filiado da Vila Prudente e estou secretário de comunicação aqui na cidade de São Paulo. O Buiu já puxou um pouco o gancho das escolas que eu ia falar e eu só queria fazer esse paralelo da política no estado de São Paulo em 20 anos. A gente vê a questão da segurança que cada vez piora, as chacinas e toda essa questão da falta de segurança, a falta d'água, que até culparam o Haddad, não é, Chico? Eu lembro que o pessoal falava que a falta d'água era culpa do prefeito. E agora, fechamento de escola. Então, é muito complicado você viver em uma cidade como você mesmo disse, abrir os jornais e a gente vê o desmonte do estado de São Paulo e a gente lutando aqui para criar políticas na cidade que possam ser referência, mas que possam ajudar o estado a melhorar essa relação. E também que você falasse um pouquinho sobre a questão que você estava falando das estações das pequenas empresas. Eu sei que parece que tem uma questão até 80 mil reais ao pequeno empreendedor. Quer dizer, esse tipo de ação que a prefeitura está realizando, eu vi um pouco do Arthur no debate, isso fomenta o pequeno empreendedor que é o que gira e gera emprego. E, ao mesmo tempo, o estado de São Paulo agora vai sobretaxar a indústria de bebida em 28%. Nós já perdemos várias indústrias no estado de São Paulo e vamos também perder de bebida. Eles falam um pouco dessa experiência do empreendedorismo e também do que está acontecendo até para as pessoas saberem. Porque o pessoal faz muita crítica, vai muito naquela lobotomia da Globo. E acho que é importante falar isso também. Porque é difícil você viver em uma cidade e num país que as pessoas cobrem tudo o que está acontecendo. O estado de São Paulo está lindo, pelo jeito. O Alckmin anda tranquilo. Eu estive há 20 dias atrás na marcha dos estudantes na Paulista com o fechamento das escolas e você vê garotos de 14, 15 anos ali brigando, gritando, Alckmin, não me engana não, está fechando escola para abrir prisão. É isso que está na mentalidade da... Isso que está acontecendo na realidade do estado de São Paulo e a política tucana, não só para o estado de São Paulo, mas o Beto Richa e outros estados também que têm acontecido. Então, acho que a gente tem que... E aí é um desabafo para você falar também que a gente tem que estar de cabeça erguida e saber que essas políticas que a gente está realizando, eu acho que esse é o caminho, não o caminho que vem seguindo os governos tucanos aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Boa noite, secretário. Boa noite. Eu sou o Félix, sou do Grajaú, Parque Redenção Cocaia, sou do DZ da Capela do Socorro, fui conselheiro lá de dois mandatos. Eu também, a minha pergunta é a mesma, a gente está preocupado na questão do fechamento das 94 escolas. na época em que eu fui conselheiro, a gente tinha... A maior demanda nossa lá era a questão da educação. A gente entrou com uma ação na época, foi criado 6.950 vagas e hoje a gente vê essa questão do fechamento das escolas e todo mundo preocupado. E qual é a minha pergunta, secretário? Qual é o projeto que o município tem para atender essa demanda? Porque, com certeza, vai sobrar para o município, porque o pessoal do Estado alega que o ensino fundamental não é obrigação do Estado, é do município. Então, a gente está preocupado, a gente está se reunindo lá no Grajaú. No dia 11, a gente vai fazer uma reunião lá na diretoria SU, SU-3, que é a nossa lá do Grajaú, contra o fechamento das escolas, porque a gente se preocupa com esse fechamento das escolas, as salas superlotadas. Lá, nós não temos escola do município que possa atender essa demanda do Estado, até porque as escolas do Estado ainda é de lata lá. Nós temos várias escolas de lata na região do Grajaú. Então, a gente está preocupado com essa questão e vamos esperar aí, vamos para a rua, vamos cobrar do Estado para não fechar essa escola. eu acho que é difícil, ele voltar atrás, porque já foi anunciada até algumas escolas na nossa região já para fechar. Eu acho que esse ano não dá tempo, mas no início do ano, com certeza, essas escolas não vão mais funcionar como sala de aula. e a minha pergunta é essa. Muito bem. Muito bem, muito obrigado. Eu quero dar dois avisos antes de passar para vocês. Nós tínhamos combinado de abrir para três pessoas aqui. Já foram as seis. Lembrar a todos, nós temos mais de mil nos acompanhando. por favor, visitem um novo, a nova parte do sítio, do portal da Fundação Pécio Abramo sobre as nossas publicações. Nós estamos disponibilizando gratuitamente, e vamos colocar todo o acervo dos livros da Fundação Pécio Abramo no portal. Já temos mais de 700 publicações, em breve elas estarão também no formato de e-book. fpabrano.org.br barra publicações. Eu vou pedir para o nosso querido Chico Marcena fazer uma mágica da síntese e já fazer a sua despedida. Vou tentar ser telegráfico. As escolas, o que nós temos de concreto, foram 24 escolas que passaram o endereço para a Prefeitura, passaram o endereço ontem, hoje eu já falei que eu aceito. E nós vamos manter equipamentos abertos, algumas vão dar para transformar em creche, a obrigação é que seja na área cultural, a área de educação, a gente está também trabalhando a questão da área cultural, outras, onde tem necessidade de ensino fundamental, enfim, mas nós vamos abrir e manter pelo menos as 24 que nos foram ofertadas pelo governo do Estado. E depois eu vou falar sobre isso, a crise hídrica. Eu queria que todo mundo ficasse atento, porque nós temos uma crise muito grave na cidade de São Paulo, há mais de um ano, inclusive, como eu era do comitê gestor da Sabesp, eu alertei que havia um racionamento através da diminuição da pressão, eu fui chamado de responsável pelo governador, eu fui chamado de responsável pela imprensa, à época, e depois eles tiveram que assumir que de fato reduziram a pressão. Mas nós podemos passar um verão o ano que vem pior do que foi o verão se nós pegarmos todos os indicadores do que foi este ano. É muito grave o que está acontecendo, como é muito grave o desmantelamento de quase todas as políticas sociais do governo do Estado. A diminuição de leitos hospitalares, não sei se o Padilla falou aqui, o Estado está diminuindo o leito hospitalar, está diminuindo a quantidade de exames e, como sempre acontece, sobrecarregando os serviços públicos da Prefeitura. Agora, eu acho que o prefeito Fernando Haddad sabe do problema, não vai também se refutar a falar não é comigo, tem defendido a cidade de São Paulo e tem cobrado do governo do Estado que ele mantenha essas políticas públicas. E aí, eu vou falar, por último, aqui do... A questão do emprego, Bravinho, é uma questão importante também. Além de diminuir posse de trabalho, acho que valeria a pena, não sei se houve com o Arthur Henrique, nós temos uma série de programas na cidade de São Paulo que fomentam o desenvolvimento, emprego, renda. Agora, tem dez tendas que vão estar lá no Anhangabaú ofertando mais de seis mil vagas de emprego, mas isso não é o fundamental. O fundamental são os programas que nós estamos reunindo, educação, formação profissional e empregabilidade, para não ter só o emprego, mas o emprego com qualidade, e para um mercado de trabalho mais duradouro. Então, o Arthur pode dar o Viatec, o Pronatec, da cidade de São Paulo, vários programas que a gente está desenvolvendo aqui. Nós falamos aqui, o governo do Estado desmantela quase todas as políticas públicas e na imprensa, quem é cobrado por isso é a Prefeitura de São Paulo. Nós não vemos, nós não vemos o mesmo tratamento e, engraçado, o prefeito Fernando Haddad várias vezes falou, eu não quero que vocês me tratem com privilégio. Eu só gostaria que me tratassem igual, porque é muito desigual. aí o debate vale para que serve a imprensa, a quem que ela atende e tudo mais. Nós temos que valorizar os mecanismos de comunicação alternativo, nós temos que valorizar alguns jornais de bairros, nós temos também saber e vocês sabem tão bem como eu, que tem que selecionar muito bem os jornais de bairros. Eu acho que o trabalho pelas redes sociais, a experiência da Fundação Percel Abramo, esse debate e esse espaço que nós estamos vivenciando hoje, nós temos que valorizar, nós estamos procurando valorizar esses espaços alternativos. Temos algumas obrigações legais, sim, na aplicação dos recursos, também lei federal e diga-se passagem que nós criamos, que tem que ver audiência, não sei o quê, para poder distribuir a verba, nós temos respeitado isso, mas nós queremos um diálogo principalmente com a nossa base social, com a população da cidade de São Paulo e buscar os instrumentos que possam chegar lá. Tem uma dificuldade real em alguns setores da prefeitura em compreender isso, nós não estamos aqui para falar que tudo está uma maravilha porque não está, é um debate permanente dentro da prefeitura, inclusive dos comerciais que a gente faz, inclusive uma parte, a publicidade é secretaria de governo, todo o resto da comunicação não é secretaria de governo, coisa que não deveria estar dividido, devia estar tudo junto, mas enfim, é algo que a gente não vai conseguir resolver nesse momento, mas vamos lembrar também que a gente é muito cobrado para ter também uma conversa mais universal, então muita coisa de prestação de serviços eu acho que a gente pode usar e devemos usar as emissoras de TV mesmo porque tem um alcance maior a gente vai trabalhar muito com prestação de serviço agora debater o nosso governo discutir informar estou separando que é prestação de serviço que é informação que é conceito informar nós não podemos ter nenhuma ilusão que eles vão informar porque eles não vão tanto é que a agenda que eles colocam para a sociedade nós sabemos qual que é Chico só para lembrar que hoje nós estamos aqui nessa entrevista também inaugurando uma parceria com o Diretório Municipal PT de São Paulo e o nosso intuito é levar essa nossa experiência da TVFPA e a utilização do portal para todos os desejos da capital então isso que você falou é a ação que nós vamos desenvolver em breve certo? Então queria agradecer agradecer a vocês que aqui vieram a vocês que estão nos assistindo e principalmente a Fundação Perseo Abramo por essa oportunidade como eu disse são espaços tão raros para a gente discutir quais são as políticas que a gente está desenvolvendo na cidade e quando eles acontecem a gente tem que do lado da prefeitura agradecer muito e principalmente a gente está à disposição para usar muito também esses espaços porque nós precisamos Muito obrigado Chico obrigado a todos e a todos